Música Pensando no nosso público de hoje, nas pessoas que vão lidar ali com o voluntariado do Estudar Vale a Pena, de que maneira elas podem trabalhar com os jovens para mostrar esse potencial do ensino médio, a importância que isso tem tanto na integração como no mercado de trabalho? Bom, primeiro eu acho que contar a sua própria experiência pessoal. Acho que as biografias ajudam muito as pessoas a se espelharem, a quererem se identificar com certas propostas, com certos caminhos, qual foi a sua história, acho que isso é muito importante. Além disso, acho que tem que salientar que a estatística mostra com muita clareza que a variável anos de estudo é fundamental. O número de anos de estudo determina de maneira muito clara a renda futura e o acesso futuro ao mercado de trabalho dessas pessoas. Além disso, é necessário que para viver na sociedade do século XXI, na sociedade tecnológica, na sociedade urbana, é necessário que se desenvolva com muito mais força a capacidade de, não só de responder as demandas escolares, mas de escrever um e-mail, de escrever relatórios, de ser capaz de lidar com as situações em que vai lhe ser exigido o letramento. Eu já vi recentemente, ainda vê no Brasil, situações de pessoas que ainda vão frequentar um lugar público, vão procurar um emprego e a pessoa pede para ele preencher um formulário e essa pessoa não se sente capaz de fazer isso. São os casos mais extremos. Mas ser um cidadão no mundo que a gente está vivendo é ser um cidadão letrado. Acho que valorizar isso para além do que, não é só porque eu aprendi um certo conteúdo na escola, porque, de fato, eu me vejo como um cidadão letrado capaz de enfrentar as demandas sociais, políticas, compreender o mundo da ciência. Esse é o sujeito que o século XXI chama. Sim. Sim.